E agora nós vamos lá para a Iber conversar com a Ali e a Lili sobre as novidades da semana. Gente, fiquem de olho nos chemises que as meninas vão mostrar que são lindos e que eles vão muito bem agora nesse período com tênis, com bota, com uma sandália bacana. Os chemises estão lindos, então fiquem de olho. Oi, gente! Oi, Carmen! De novo aqui nós sozinhas, né? Escuta, é domingo que vem, é dia das mães, então a gente vai mostrar algumas coisas para vocês ficarem lindas em casa para receber a família, tá? Então vou começar. A Ali vai pegar uma, eu vou pegar a outra. Essas camisas aqui, que são do Tricoline, eu acho que é isso, né? Sim, aham. Olha que lindas. Dá para usar até tipo casaquinho, né? Exatamente, ela usa por baixo e elas abertas. Fica um amor e é super gostosa e a gente fez a proposta de usar com essa calça aqui, ó. Ó, essa calça tem uma parte que é de couro fake e outra parte que é de malha. Olha que linda, veste lindo, olha, fica super bonito no corpo e fica uma roupa bem descontraída, boa para receber em casa. Mas a com mata, né? Aqui, a gente ama esse casaco, eu, tanto a Carmen também adora esse casaco, adora esses casaquetos aqui, eu acho que é uma roupa que fica confortável e a gente está sugerindo usar com essa saia lápis aqui, midi, que é do decorino, tá? Fica bem elegante. Aqui vocês põem calça, enfim, o que vocês quiserem. E pode usar tanto quanto casaquinho também, né? É, e pode também botar com essa calça, olha que lindo. Quer dizer, as coisas mais ou menos vão casando aqui. Essa aqui, olha que linda. Que amor essa jaquetinha, né? Eu gosto muito de xabrés. Ela acha ela linda. Olha que lindo aqui, ela tem essa costura aqui que já alonga bastante a gente. Esses detalhes, esses botões são uma tripérona, eu acho lindo. E aqui a gente quis, olha aqui, botar, tem um pouquinho desse tom aqui, ferrugem, nessas listras, nesse xadrez aqui. Fica bem elegante. Ah, essa roupa aí é linda, né? É maravilhosa esse conjunto. É, tem bastante elastano, bem confortável, mas olha que bonito conjunto. A gente que fez conjunto, tá? Não é conjunto, pode comprar só a calça, como só o casaco. E aqui a blusa é um amor, é uma camiseta. A gente, como é cinza, a gente escolheu uma mais colorida pra cor potável. E olha que amor, a manga. É linda, essas cores são lindas. Vocês viram que essa cor dá com aquela saia que a gente mostrou, olha aqui que lindo. Sim. Tudo combina com tudo. Com a preta também, com a calça preta, tudo vai combinando. E agora? A Maria Vestido. A Maria Vestido. Olha que bonito, bem básico. Maria Manja. E aqui, gente, eu acho maravilhoso esse modelo aqui, ele é um tecido mais grossinho, tá? E ele tem um bolsinho aqui, pra quem não quer também a gente fecha o bolso, tá? Isso aqui é aquele pretinho que vocês põem em qualquer acessório. E olha só as cores. Agora dá pra usar com a nágua pra ficar mais quentinho e depois usa direto. E olha aqui, qualquer acessório, eu vou pegar aqui um colar maravilhoso, que vai ficar lindo aqui, que dá pra vocês colocar. Olha que lindo botar com... Aqui vai várias correntes, tá super moderno a corrente, eu acho, uma só, pra mim, a gente sabe que é pouco, né? As coisas exageraram. Eu gosto de botar várias correntes assim, olha que lindo. Em qualquer um fica maravilhoso. E outra coisa, né, Lili, que a gente sempre pede pra fazer os vestidos um pouco mais compridos, né? Ah, é, a gente pede pra deixar mais midi, gente, porque qualquer coisa a gente encurta, pra quem não gosta. Mas ele tapa bem o joelho, que é uma coisa que fica bem elegante. Uma roupa mais arrumadinha, pra pegar a gente pega aqui. Isso, tem duas opções de blusa e uma saia. Olha que lindo, isso aqui é tule, aqui tem um detalhe na lateral. Essa roupa eu peguei, ó, pra mim, gente, fica lindo, adorei. Hoje quase que eu ia pôr, mas esqueci. É, tem essa mais patiquinha, ó. Aqui ela tem um detalhe na manga, que tá muito em moda, é isso que eu acho um amor. O elástico no punho. E essa aqui, ó, tem a gravatinha aqui, ó, pra aquelas mais clássicas, que gostam de uma gravatinha, fica um amor. E também tem aquele efeito na manga mais embudidinha ali. Que tá bem na moda, né? Ah, isso aqui eu acho lindo. Olha que coisa linda essa chemise. A chemise tá bem na moda, né, Lili? Bem na moda. Eu acho lindo o chemise, eu acho que lindas. E olha a manga, gente, o chemise não veio aquele chemise de antigamente, veio aquele chemise mais desconfortado, sabe? Que é uma coisa que as pessoas, ah, isso aqui minha mãe usava. Qual é o problema? Tua mãe era super elegante, tipo, sabe? Aliás, a moda era muito elegante. Então, olha aqui que lindo. Não é aquela manguinha e tal, é muito bonito. E isso aqui tu troca também o cinto, tu pode botar um outro cinto ou usar sem, usar aberto, com uma roupa toda preta, fica super bonito. Esse aí também é lindo. Faz outro look daí, né? Ó. E aqui tem outro. Ó, esse é igual aqueles lisinhos, só que estampado. Do mesmo tecido. Eu não sei dizer que tecido é esse. É tipo um crepe com elastano, né? Uma coisa assim. É. Mas ele tem elastano ainda. E olha esse estampamento de maravilhoso. Olha aqui, ó. Gente, um acessório faz o look. Aqui põe em qualquer colar ou depois se quer que eu botar um echarco, uma coisa que fica maravilhosa. E pra encerrar, pra quem vai fazer uma janta ou um almoço mais fashion, tá? Olha que coisa linda esse vestido. Olha aqui que lindo. É uma malha, né? É uma malha camalada. É um cachiquera entre aspas, porque ele tem o tecote V, mas ele não abre aqui, ó. Isso aqui é uma sobreposição, então não vai ficar até cuidando com o tecote, tá? Olha que lindo. Porque isso num corpo que tem mais cintura fica lindo, né? Fica lindo. E quem não tem, favorece. 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 Favorece, né? É lindo. É a mesma coisa esse aqui. Olha que lindo esse vestido. Esse vestido é um luxo. Eu também acho mais arrumado. Olha que lindo. Ó. Bom, esses aqui é pra aquelas mais assim, que vão fazer uma coisa mais sofisticada, tá? Gente, a gente, um feliz dia das mães e aguardamos vocês pelas redes sociais ou podem nos ligar. Um beijo.